Eu fiz uma fiesta de DNA que mostrou que ela é da economia paulanta da Guiné-Bissau, então eu também fiz a repatriação e decidimos juntos criar esta organização para ajudar os outros da diáspora plural, a econômica e a histórica para retornar à Guiné-Bissau para o retorno ao continente, via um blog, via os pacotes turísticos para descobrir a Guiné-Bissau e também com essa parte mais governamental, política, dessa parte do pedido de naturalização. Quando é que foi lançada esta campanha?